Experiência, Léo, jogador do Santos. O Santos está na final do Paulistão Chevrolet 2012. Léo, fazendo história essa equipe do Santos? Equipe de qualidade, que sabe muito bem lidar com a dificuldade. Então, agora é descansar essa semana para o primeiro jogo da final. A gente fez por merecer. Você já é um jogador equilibrado e vê todos esses meninos fazendo história realmente. Como é para você, ali no vestiário, trabalhar com toda essa garotada? É um privilégio muito grande. Eu trabalhei com três gerações. Então, a gente sabe como são esses meninos, a qualidade que eles têm. E a gente procura lá atrás dar o suporte para que eles possam produzir. Para a final, o Léo vai para o jogo? Não sei, sai com o Muricy. Pelo menos eu provei hoje, numa pedreira tremenda, que eu tenho condição. Tchau, tchau.